Convidamos você a conhecer o mais novo empreendimento com a qualidade Batista Leal. Bem-vindo ao Vila Caxangá, o melhor e mais completo condomínio clube Minha Casa Minha Vida da região com o preço que cabe no seu bolso. Afinal, você e sua família merecem todo o conforto, segurança e qualidade de vida com o excelente custo-benefício. E nos vários espaços do Vila Caxangá, você e sua família irão vivenciar grandes momentos. Tudo com a segurança de um condomínio fechado e com um exclusivo parque de 3 mil metros quadrados de área verde. Música 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 Agora que você conhece o Vila Caxangá, Que tal apresentar esse confortável refúgio para a sua família? Vila Caxangá Seu refúgio Música Descubra um refúgio no Recife, onde você vai vivenciar a melhor fase da sua vida. Música Um lugar aconchegante com a localização e o conforto que você sempre sonhou. E condições que cabem no seu bolso. Música More com tranquilidade, pertinho de tudo que você precisa. Música Transporte, conveniência, lazer e diversão ao seu alcance em poucos minutos. Música Escolas, supermercados, padarias e farmácias bem pertinho de você. Música 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 Música